ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende suspeitos de matar técnico de laboratório em parada de ônibus da capital. E amigos e familiares fazem confusão na delegacia depois de pedirem justiça. Anvisa recomenda que vacina contra a dengue seja tomada apenas por quem já teve a doença. No Novo Israel, casa desaba durante temporal e família consegue sair com vida. Comando da PM convoca policiais militares cedidos à Assembleia Legislativa. E hotéis para cachorro esperam aumentar movimento nessas férias. A gente mostra quanto custa o serviço. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde, a polícia prendeu suspeitos de matar um técnico de laboratório no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Ele seguia para o trabalho quando aconteceu uma arrastão na parada de ônibus e ele foi baleado e morto no local. No velório, comoção. Amigos e familiares velaram o corpo da vítima na manhã de hoje. Mesmo em estado de choque, a esposa comentou o que aconteceu. A gente tem uma filha. Minha filha vai crescer sem o pai por causa de um simples celular. Ele se assustou. Ele não iria reagir. Então, tudo que eu peço hoje é justiça. Eu sei que a justiça é de Deus. Ela vai vir porque Deus é justo. Alessandro Pinho tinha 26 anos. Era estudante de enfermagem e trabalhava como técnico de laboratório em um hospital particular. Ele ia para o trabalho na noite dessa segunda-feira, quando acabou morto. Foi durante um arrastão nessa área do Alvorada. Quatro bandidos em um carro abordaram várias pessoas. Alessandro esperava um ônibus aqui nesta parada, na Avenida Lóris Cordovil, e estava escutando música com fones de ouvido. Foi aí que ele foi abordado pelos dois bandidos. A vítima se assustou e os criminosos efetuaram o disparo. Alessandro morreu na hora. Os assaltantes fugiram do local e acabaram presos na madrugada de hoje. Na delegacia, teve confusão. Amigos e familiares revoltados tentaram se vingar. Taís Cruz e Radisson Marques, quem teria atirado, estavam em um kitnet no Lírio do Vale. Já Tony Bezerra foi preso na companhia de uma adolescente de 15 anos, também no Alvorada. Nós fizemos os questionamentos a respeito do crime. Eles realmente confessaram a participação, que estavam presentes na ocorrência. Na área onde Alessandro morreu, costumam acontecer arrastões. E quem depende de ônibus, pede mais segurança. Não há muita circulação de policial, essas coisas assim, aqui à noite. Então fica meio à mercê, entendeu, dos bandidos mesmo. À noite, teve dia que eu já cheguei aqui, tinha um rapaz brigando aí, muito perigoso mesmo. Acho que fica à mercê, falta segurança? Com certeza, falta segurança aqui. Foi enterrado hoje o corpo da mulher que caiu do quarto andar de um prédio no Viver Melhor, na Zona Norte da capital. Uma colega dela é a principal suspeita do crime? O velório foi no centro comunitário do bairro da Glória. A família, ainda abalada, não quis comentar o caso. O pai ainda teve forças para pedir justiça. Pediu a justiça, para botar ela na cadeia. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tayhane Bruno de Souza, de 20 anos, morreu na noite dessa segunda-feira, depois de ficar sete dias internada na UTI do pronto-socorro João Lúcio. Ela teria sido jogada do quarto andar do Conjunto Viver Melhor. Segundo a polícia, a jovem foi empurrada pela própria amiga, Ana Carolina Pinheiro, de 34 anos. Ela chegou a ser presa e foi liberada na audiência de custódia. Agora você vai ver que o Ministério Público Federal pediu à justiça que condene quatro denunciados na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. E são acusados de desviar recursos destinados à saúde. O repórter Fred Rocha traz outras informações para a gente. Fred. O Ministério Público Federal pediu a condenação de quatro acusados na Operação Maus Caminhos. E quer também o aumento das penas dos réus para até 14 anos e seis meses de prisão. Eles são acusados de organização criminosa e de embaraçamento nas investigações porque tentaram atrapalhar as fiscalizações da Controadoria Geral da União quanto à aplicação das verbas públicas. Entre os denunciados estão o líder, o médico, Mohano Mustafa, os empresários Alessandro Viriato Pacheco e Priscila Marcolino Coutinho e a enfermeira Jennifer Nayara Oxabel Rufino Corrêa da Silva. A Operação Maus Caminhos foi deflagrada em 2016 e investiga o desvio de verba pública federal destinada ao Instituto Novos Caminhos, qualificado como organização social responsável por cinco unidades de saúde aqui no Estado. Segundo o Ministério Público Federal, o valor total desviado pela organização criminosa está na casa dos 50 milhões de reais. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada Fred. Daqui a pouco a polícia faz revista em presídio de Itacoatiara e a Anvisa recomenda que vacina contra a dengue seja tomada apenas por quem já teve a doença. Voltamos já. Tchau. Tchau.